Por falar em terminal, no terminal Luiz Garcia, na rodoviária velha, uma fossa estourada está incomodando usuários dos transportes e os comerciantes que trabalham ali também. Há dias, um esgoto está transbordando, causando um mau cheiro horrível e atraindo bichos. Acompanhe na reportagem de Douglas Magalhães. Olha, passar aqui nesse cantinho do terminal rodoviário Luiz Garcia tem que ser assim, porque tem uma fossa aqui na frente que vem infernizando a vida de quem vem por aqui e também das pessoas que aqui comercializam. Você, por exemplo, você trabalha ali? Tem um negocinho ali para ganhar um dinheirinho, aí ontem estava escorrendo, é todos os dias, hoje não dá porque... É feze mesmo? É feze, é feze com xixi. Aí? Aí. Você comer, moça, você comercializa aqui, né? Eu fico aqui, eu fico aqui parada, aí eu chamo os clientes, os clientes não cuidam não. Isso aqui tudo? De barata, de bosta, de mídia, de tudo. Cadê a vigilância sanitária? Isso não pode acontecer. Alimento, esse pessoal está comercializando alimentos com uma fossa aqui do lado. Isso não pode acontecer. E você consegue vender alguma coisa ainda? Consigo, para lá, né? Porque aqui os clientes encostam, aqui é bom nada. Não encosta cliente nenhum, mal encosta. E eu já vou embora. Viu, obrigada. O negócio pegou por aqui, viu? Se não quer que a notícia seja divulgada, eu deixo que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, o Douglas, que foi lá rapidinho fazer a matéria, não aguentou. Imagina quem fica aí o tempo inteiro, né? Trabalhando, precisando pegar um transporte público coletivo. Situação complicada. E a gente pede, né? Para que as respostas venham. Para que esse esgoto aí, que está causando muito problema, mau cheiro. Imagina. Já pensou, sai um rato de lá, hein, seu Antônio? Deus me livre, né? Misericórdia. Pois é. Olha, gente. Vamos agora...